Como tirar a cera do ouvido? Qual o melhor remédio para pingar? Posso usar cotonete? Será que a gente pode fazer ou usar alguma coisa para limpar o ouvido? Posso tirar a cera em casa? Tem como evitar de acumular? São muitas as dúvidas, né? Quer esclarecê-las? Então fique aqui comigo no Otorrino em Casa que você vai saber. Otorrino em Casa é uma informação boa para te ajudar. Quanto mais informação de qualidade você tiver, mais poder você tem para construir uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. Então vamos lá? A cera é uma substância produzida no canal do ouvido por algumas glândulas sudoríparas. Isso mesmo, glândulas de suor, só que modificadas. E de que a cera é formada? Principalmente colesterol e ácidos graxos, que são tipos de gordura. Existem diferentes tipos de cera do ouvido. Tem a cera mais seca, mais quebradiça, uma cera mais úmida, um pouco mais escura, fofa, esponjosa, que se desfaz com facilidade e tem variações entre esses tipos. Tem cera de várias cores, preta, marrom, avermelhada, amarelada e todas elas são normais. Mas se todo mundo quer tirar cera do ouvido, por que ela existe? Primeiro, para combater infecções. Imagina que seu ouvido é um buraco pequeno, estreito. Além disso, é úmido e quente. Ou seja, um terreno perfeito para infecções por bactérias e fungos. Bactérias e fungos que já moram ali no seu ouvido. E que não causam infecção normalmente, mas estão sempre esperando uma oportunidade. A cera tem um efeito contra esses micro-organismos, por exemplo, mantendo no ouvido um ambiente com pH menor, um ambiente mais ácido que o resto da pele. Ah, doutora, mas cera é suja, pegajosa, nojenta, escursos. Eu escuto isso todos os dias no consultório. Não, não. Na verdade, ela ajuda a proteger o seu ouvido, mantendo limpo das sujeiras de verdade. Essas sujeiras, pequenos detritos, grudam na cera e junto com ela vão ser arrastadas para fora do seu ouvido. O que muita gente não sabe, presta atenção, é que o ouvido é autolimpante. Deixa eu pegar aqui o ouvido. Existe um mecanismo de transporte no seu ouvido, que vai jogando a cera de dentro para fora, junto com as impurezas, com as células mortas. Então, a cera produzida aqui vai sendo eliminada junto com a sujeira. Funciona como uma esteira transportadora. Só que essa esteira transportadora de células e de cera é muito devagar. É como um viajante que vai andando a cerca de menos de um milímetro por dia. Então, leva três ou quatro meses para a cera lá do fundo do canal sair para fora do ouvido. Ah, doutora, mas e eu, que nem tenho cera, nunca limpei, nunca entupi o meu ouvido. Estou menos protegida? Mesmo as pessoas que pensam que não tem cera no ouvido, se a gente examinar com muito cuidado, tem lá uma camada muito fina de cera no seu ouvido. Então, você que acha que não tem cera, também tem essa esteira transportadora. Mas, doutora, você está me falando que não é sujeira, mas eu não quero saber, me incomoda, eu tenho nojo, quero limpar. E aí, vai limpar com o quê? Vai usar cotonete. Pode falar cotonete? Aste flexível de algodão. Peraí, não fiquem com raiva, não parem de assistir. Mas é melhor falar desde o início que usar cotonetes é a pior coisa que você pode fazer pelo seu ouvido. Na maioria das vezes, o que você está fazendo é empurrar a cera lá para dentro. Aquela cera que demora meses para sair de volta lá para o fundo do canal do ouvido. Olha esse vídeo aqui, que eu vou colocar mostrando o que você faz em uma situação real com a cera que está no seu ouvido. Ah, mas não é para limpar, é para coçar. E o que você está fazendo quando você usa o cotonete no ouvido para coçar? Você está raspando aquela delicada camada única de células que está transportando a cera para fora. E quando você coça, danifica essa camada de células, danifica a esteira transportadora. A cera está lá, sendo transportada por uma membrana fina, atinge essa área que você cutucou, que você tirou essa camadinha de pele e para ali e começa a se acumular nessa área. E aí, quando essa pele começa a crescer de novo, você vai lá e cutuca de novo. Às vezes, um monte de cera que começa a se acumular aí fica tão grande que o sistema de transporte já não consegue mais arrastá-lo para fora. E, portanto, você vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. E você empurra de volta com o cotonete. E o problema se torna tão grave que, na verdade, você vai precisar de ir ao motorrino e pingar uma medicação para remover essa cera. Aí, seu médico motorrino pode tirar a cera com jato de água, com cureta, com sugadores. Nós vamos fazer um vídeo mostrando todas as maneiras de tirar a cera de ouvido. Tá bom. E para amolecer a cera? Minha avó falou para pingar azeite, óleo de cozinha. Meu vizinho pinga água oxigenada. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Sobre usar azeite, água oxigenada, álcool no ouvido. Não usem sem orientação médica. Sabe o que acontece? A cera vai continuar lá. Só que em volta em uma camada de óleo. Então, só lembrando. Para tirar cera, azeite, não usem. Água oxigenada, também não. Bicabornato de sódio, álcool, não. Ah, doutora, se o ouvido é autolimpante, por que a cera se acumula mesmo em quem não usa cotonete? É verdade. Pode mesmo acontecer. Tem outras causas. Olha só. Doenças da pele do canal do ouvido, que gera muita descamação, por exemplo. Torna mais difícil essa caminhada da cera para fora do ouvido. Tem pessoas que têm um canal do ouvido mais estreito mesmo, ou que nasceu assim, ou às vezes o canal vai ficando mais estreito por infecções de repetição, ou por um trauma. Também propicia o acúmulo de cera. Mudança na característica da própria cera. Tem gente que nunca teve problema, e aí vai ficando mais velho, a cera muda de característica, começa a incomodar, acumula mais. Pode acontecer também. E tem gente que produz mais cera que outras mesmo, sem nenhum motivo. Isso não é um problema, não é uma doença, característica da pessoa mesmo. Mas isso é uma minoria. Espero que vocês tenham entendido as mensagens que eu quis passar aqui. Primeiro, seu ouvido é autolimpante. Segundo, não use cotonetes, por que você está destruindo o sistema de transporte em seu ouvido. Terceiro, não pingue nada em seu ouvido sem orientação médica. Tem até uma brincadeira entre os otorrinos que o ouvido a gente limpa com cotovelo. Vocês não têm que se preocupar em limpar lá dentro do ouvido. E agora, depois de assistir esse vídeo, vocês já sabem o porquê. Se está com dúvida, ouvido tampado, acha que é cera, vá ao otorrino. E tudo isso que a gente vê na internet, é cone chinês, sabe? Aquela vela que você acende uma extremidade, olha aqui na figura, e coloca a outra extremidade no ouvido, não é recomendado. Já tem de paciente com cera de vela grudado no tímpano. Não é pra usar. Bom, pessoal, vocês gostaram dessas informações, acharam que foi útil, te ajudou, te convenceu, esclareceu suas dúvidas, tem muito mais por vir aqui no Otorrino em Casa. Então, não se esquece de se inscrever no canal. Escreva nos comentários sugestões de temas pra gente compartilhar com vocês. compartilhem esse vídeo pra quem vocês acham que pode ser útil. E até a próxima!